Toma essa, Octopus! Eu também tenho braços mecânicos! Você bateu no meu carro! O Homem-Aranha tinha acabado de bater no carro do Dr. Octopus, então ele estava muito bravo e eles estavam brigando de montão, quando de repente ele teve uma ideia. Quer saber, Octopus? Eu vou fugir com o meu quadriciclo aquático! Será que essa ideia foi boa? Eu não faço a menor ideia. Eu só sei que o Homem-Aranha estava correndo muito rápido, Dr. Octopus, e algo incrível e inusitado apareceu na sua frente, quando ele foi alvejado por uma batida de carro e conseguiu avistar o plano secreto do Octopus, o poder do sol, na palma da sua mão, junto com outros vilões. Octopus, eu descobri o seu local secreto! Você descobriu, mas tudo fazia parte do plano! Agora, shimbala e shimbala, e o fogo entrou! Ah! Não! Você está extraindo meu poder-aranha! Quando, de repente, o Homem-Aranha foi e se transformou em um... Hã? Em um porco! Yeah! Biluteteia! Eu virei um porco, e mesmo assim eu vou te derrotar, Dr. Octopus! Não vai nada, porque agora todo o seu poder está contornado nas minhas caras! Dr. Octopus, quanto que você pagou na sua casa em Rebel? Ah, eu paguei mil reais na liquidação da casa Bahia! Ah, é? Eu não paguei nada, seu edalho! Tchau! Tchau, meu amor! Yes! Quando, de repente, o Porco-Aranha roubou a cara em Rebel, que o Dr. Octopus tanto gosta, e levou para usar de isca, e descobriu, enfim, um esconderijo muito bizarro. Caramba, que lugar é esse? Uau! Tem vários cópias de vilões do multiverso! Ah, o Dr. Octopus deve estar cumprando um super bizarro! Quer saber? Só tem uma pessoa capaz de me ajudar nessa missão! Jesus Cristo! Jesus! Por favor, eu oro, meu pai! Em nome do Senhor, apareça na minha frente! Caramba, Jesus! Sua voz é muito grossa! Ave Maria! Oi, Jesus! Condenai-vos em porcos! Jesus, você pode me ajudar, por favor? O Dr. Octopus botou a cidade toda em perigo, e a mulher Hulk fez uma parceria com ele, e prendeu todos os porcos da cidade, e eu tenho que salvá-los! Ah, isso não ser legal, e-vos, porque porcos não podem comer eles, em religião adventista, e a mulher Hulk é adventista, então, porco, vai-vos, você pode adquirir todo o seu poder, e mostrar o poder do porco pra ela! Jesus começou a falar coisas nada a ver, e o porco não estava entendendo, mas estava tentando compreender as palavras difíceis impostas na Bíblia perante ao Senhor! Tá bom, olha só, Senhor Jesus Cristo, eu preciso de um cravejado igual esse que você tem no peito, e eu preciso que você dança aquela música, Jesus, por favor, e me abençoe, em nome do Senhor! Com certeza, essa dança aqui, ó! Deus é o meu guia, iluminando todos os falsos, me guardou no peço de ouro, e me levou direto pro céu! Eu sou o chefinho, e eu vou mandar pro céu! O porco-aranha vai botar tudo pra quebrar! Caramba! Amém! Em nome do Senhor, amém! Yeah! Tá, Jesus passou a visão pra mim! Agora, é só ir atrás da mulher Hulk, porque ela é adversária! Adven... Ad... Sei lá! Então, ela é adversa! Eu vou atrás dela, e eu vou finalmente conseguir salvar o bebê-aranha, e todos os porcos que ele aprendeu! Então, porco-aranha foi, e fez uma super chimbaló, e chimbaléi tirando um carro da sua orelha! Conseguiu um carro super bolado, e foi em direção à casa da mulher Hulk! Mas o que ele não esperava, é que ele encontraria a mulher Hulk no meio do caminho! Sim! Ela estava com um plano maléfico! Enquanto ele ia pra sua própria casa, e abastecia no posto, ela estava por lá, falando coisas bizarras sobre os seus prisioneiros! Ah, tá legal! E vou aqui então... Meu Deus! Quem fez isso? Quem fez isso? Injetada! Acabei agora com tudo isso! Tudo isso é um sacrifício! Do mal! Porque eu quero acabar com todas as crianças e tudo que há nessa cidade! Ah, principalmente o que tem naquele posto ali! Nossa Senhora! Porco-Aranha começou a espionar a mulher Hulk, que estava destruindo tudo e caiu com um jato militar dentro do posto! Assim, ele perdeu o seu carro, mas para persegui-la, ele tentou pegar outro e ele foi com o carro do Chase atrás da mulher Hulk! Adoro Tesla! Comprei mil ações da Tesla e elas estão descolando! Caramba! Eu comprei mil ações da Tesla! Acabei ganhando 500 prata! Ai! Ai, calma! Ai, essa facaria do carro do Tesla! Não pode me ver! Ela não pode me ver! Ela não pode me ver! Aqui! Maldito modais! Fui telapostado! Ai! Bati num carro de criança! É essa que eu vou raptar pra mim também! Ah, criancinha! De repente, o Porco-Aranha saiu do seu carro e aproveitou da situação para atacar um explosivo no carro da mulher Hulk! Porque assim, ele poderia trollar-a quando ele quisesse! Mulher Hulk explodiu o carro de criança e vai voltar para o seu carro e o Porco-Aranha vai continuar a sua super investigação! Será que vai dar certo? Bem fiel, Doutalha! Muita pra casa! Ah! E vou embora! Deus é o meu Guilu! Não dá desfaço! Ah! Caramba! Ela está... Ela está cheia de explosivos e mal sabe ela que se ela encostar com esses explosivos em algum lugar vai explodir tudo! Será que ela mora ali no estacionamento? Ah, eu não sei! Aqui, minha casinha! Vou lá raptar o resto dos bebês! Depois que o Porco-Aranha descobriu que ela morava dentro de um estacionamento, ele foi seguindo ela até o topo! Chegando no topo do estacionamento, o Porco-Aranha vê algo inusitado! Caramba! Olha só! Cheguei, rapaziada! E agora o meu plano de colocar gripe suína em todas as crianças na cidade vai dar certo! O plano dela era infectar todas as crianças com gripe suína e assim deixar todo mundo passando mal. Ai, caramba! O que ela fez? Já sei! Vou estourar o carro dela aqui! Ei! O Porco-Aranha na área e eu vou chavar na cidade se eu avagar... esse aqui! Isso não precisava! Esse não foi pra te atrair porque você é um pouco... um pouco essencial que vai fazer tudo melhor! A gripe suína! Não! Isso tudo era um plot twist pra atrair o Porco-Aranha porque a gripe suína dele é super poderosa! Mas mesmo assim ele vai tentar combatê-la! E eu vou tentar se combater com a vacina! Toma! Porco-Aranha Porco-Aranha Pilota-teia! Porco-Aranha Toma! Toma! Era um plano pra te colocar de boca no chão! Eu vou te colocar de boca na botija! Toma aqui! Volte aqui! Toma! Vou usar o poder mágico do Porco-Aranha 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 Toma! Yes! Mais um dia o Porco-Aranha salvou a cidade! Yes, galera! O Porco-Aranha conseguiu salvar a cidade da gripe suína da mulher Hulk! Eu realmente espero que vocês tenham se divertido com essa brincadeira de hoje! Se vocês gostaram vai deixando seu joinha se inscreve e até a próxima! Tchau!